Gosto das flores, até o mal me quer, gosto dos campos e de um vale qualquer. Foi com a harmonia da voz dos pequenos e com a fé e devoção dos fiéis, que ficou marcada uma homenagem ao mosteiro de Sorocaba. Um dos cartões postais da cidade. Durante a manhã, várias autoridades estiveram presentes para o lançamento do selo e da medalha em homenagem ao mosteiro. Na imagem, que agora servirá de selo para cartas que serão enviadas para todo o país, um pouco do trabalho desta artista plástica, orgulhosa pela participação na homenagem. O Pintal Mosteiro São Bento, que é o início da história de Sorocaba. E você ser privilegiada por ter pintado um quadro, uma medalha e o selo nacional, é uma honra muito grande e que é o sonho de qualquer artista. A tiragem inicial é de 300 mil selos e o valor deles deve ser de R$ 1,05. Os selos poderão ser encontrados nos correios parceiros nessa homenagem. Além dos filatelistas que adquirem os selos, nós, na postagem das cartas, das encomendas, temos a possibilidade de difundir para todo o Brasil, para todo o mundo, esse belíssimo acervo cultural, religioso. No local foi lançada também uma medalha produzida pela Casa da Moeda. Foram produzidos dez modelos com um desenho que lembra o patrimônio histórico. Durante a cerimônia, as autoridades fizeram a descaracterização do material fonte das medalhas, impedindo assim a fabricação de novas e tornando o material único. Nós também queremos oferecer a essa comunidade um local onde eu posso viver feliz.